Oi pessoas, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo sumida, apareci novamente. Gente, é que na verdade tem dias que parece que a gente não tá afim de conversar, não tá afim de estar na internet, não tá afim de fazer nada. Mas aqui por trás dos bastidores eu estava estudando, tá? Porque a vida não para. Depois dessa quarentena aqui, quando essa quarentena acabar, a gente vai tá onde? Vai tá lá fora, ó, desenrolando o italiano. Então, eu queria compartilhar com vocês, quem sabe eu estou estudando aulas de italiano com o meu prof, Denis. E, ó, bate o prof. E assim, ele postou um vídeo lá no canal dele, que é um vídeo de uma música que eu escutei pela primeira vez, gente. Há mais de um ano atrás, foi quando eu comecei a trocar, realmente, aquelas mensagens apaixonadas com o meu marido, que é hoje. E aí, eu vim aqui só pra compartilhar com vocês, porque ele, nesse vídeo, ele ensina a pronúncia das palavras e como se fala direito. E aí, eu輸ie. E aí, eu te amo. E aí, eu te amo. É uma farfalla que mora sbattendo Leal e l'amor que a letra se faz Tendimi l'altra metade Poi ci ritorno da lei Primo maggior, sul coraggio Eu te amo e chiedo perdão Ricordi che sono Apri la porta a un guerriero di carta igienica E dimmi Guida fino alla mattina la luna Che mi accompagna fino a te E montagna morri in una laguna Se ti trovo non è fortuna Ma solo l'inizio dell'estate Le nostre litigate Ce le paghiamo a rate Dai, adesso serve un posto un po' meno caldo E una casa per noi soltanto E tu sai dove, dimmi dove e quando Dimmi dove e quando Da stasera non arrivo in ritardo E non ho più nessuna scusa stupida Non contato anche il tráfico che c'è Dimmi dove e quando Desta sera non arrivo in ritardo Senza tanta parole Manda la posizione Oh, 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 dimmi dove e quando Dimmi dove e quando Dimmi dove e quando E questa musica che ho posto E questa musica che ho posto E' una musica che io Gosto che è una musica di vero E un beijo a tutti Una ottima settimana e fiquem con Deus Bye Bye Ciao